Olá a todos, o vídeo de hoje é um vídeo, mais uma vez, com a Sara que eu disse que íamos gravar juntas, nós estamos sempre a gravar juntas já não se pode connosco, não é verdade sempre que desejamos um motivo para gravar alguma coisa juntas, nós gravamos e portanto, agora é Natal, estou aqui no setup da Sara desta vez, estamos em casa dela ela dedicou-se à série, a coisa que eu ainda não fiz está tão giro, isto é tipo para nós que somos excitadas pelo Natal, isto é tudo na vida é loucura camisolas natalícias mega cheat-ex, adora rena gravámos um vídeo na Sara gravámos um vídeo no canal da Sara que aposto que já toda a gente tem subscrito se não é, eu vou linkar o canal dela em todo lado para toda a gente te dar lá muito amor nós no canal da Sara gravámos tipo um Get Ready With Me imagina-se, demos prenda de maquilhagem até 25€ uma à outra, portanto demos um look inteiro em produtos até 25€ e fizemos tipo Get Ready With Me com os produtos e fizemos estes looks que temos na cara portanto, se quiserem ver como é que podem fazer um look completamente natalícias e um preço barato é só irem ver o vídeo da Sara e se inscrever como é rápido muito fixe mas por hoje eu decidi que apesar de o canal ser maioritariamente maquilhagem eu adoro o Natal e eu também super e a Sara também e há muita gente desse lado que me diz que adora o Natal eu pensei que visto que nós estávamos com poucas ideias e a maior parte das pessoas deu a ideia de fazer o Get Ready With Me fizemos no canal da Sara poderíamos fazer uma coisa só natalícia aqui tipo longe da maquilhagem mas já todas lindas e maravilhosas já temos todo um background de maquilhagem hoje no canal vamos fazer um Christmas Tag que eu vi no canal da Zoella já há 4 anos é há 4 anos e é basicamente só responder a perguntas natalícias não tem nada a ver com a maquilhagem portanto, se querem ver coisas de maquilhagem não é este o vídeo este é só o vídeo natalício vamos responder algumas perguntas de Natal e é este o vídeo por isso, vamos começar ora, a primeira pergunta é vamos trazer para o português quando é que começas a ficar entusiasmada em relação a natal? finais de setembro, peraí olha, eu este ano tenho a certeza que foi em agosto a sério? foste mais rápida que eu porque eu estou a trabalhar numa loja e em agosto eu quando ficava sozinha quando ficava sozinha na loja eu punha a música de natal a tocar e as pessoas que entravam na loja houve um senhor que entrou na loja e me disse natal é agosto menina e eu para mim o natal é todos os dias pergunta número 2 ainda tens calendários do advent? tens tenho eu normalmente compro daqueles dos chocolates que são os mais baratos eu também, só compro dos chocolates mas as marcas de maquilhagem agora fazem uns top maravilhosos mas são tão caros são muito caros é uma pena há um no entanto que eu compro sempre que é aquele da Ciate que é uma marca de vernizes eles normalmente lá são sempre calendários do advent e são tipo eu cá em Portugal nunca os encontrei mas eu como vou lá antes de dezembro compro sempre lá e é tipo 40 libras e tens tipo 24 vernizes e aqueles vernizes que são tipo numa vida inteira o problema dos calendários do advent dessas marcas de maquilhagem é que tem produtos pequeninos são amostras amostras um bocadinho maiores produtos a sério tem um ou dois e depois o resto dos dias terceira pergunta quais são os filmes favoritos de natal? para mim isso é dúvida o sozinho em casa sozinho em casa é tudo na vida sozinho em casa é tudo faz parte do imaginário do natal passar o de sozinho em casa mas eu também gosto muito de ver o amor acontece o amor acontece e aquele com a Cameron Diaz que eles trocam o holiday esse também é ótimo não me lembro do nome é que o Jude Law é que o Jude Law é exatamente é o holiday sim 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 holiday acho que é holiday eles trocam de casa esse é ótimo venda-me tem um com o meu tenho as perguntas não mas acho que é o holiday tenho quase certeza que é o holiday mas a Rita vai procurar quando editar e vai escrever mas eu tenho quase certeza que é o holiday sózinho em casa holiday o amor acontece o amor acontece e para mim que sou obcecada com a Harry Potter eu vejo todos seguidos não respiro não durmo não como não faço nada também tenho a minha cota parte de natal de filmes grandes é o sonho dos anéis do you have any funny christmas memories? memórias engraçadas de natal eu tenho tantas oh my god começa nós passávamos sempre o natal ou aqui em Lisboa na casa dos avós da minha mãe ou no norte em Aveiro na casa dos avós do meu pai aqui aqui em Lisboa nós tínhamos o hábito sempre de ficar a jogar monopólio iá até à meia noite porque os presentes só sabem a meia noite exatamente e eu sou daquelas pessoas horríveis que se a pessoa começa a tentar abrir os presentes às dez e meia eu fico fula da vida irritadíssima eu faço bullying mesmo iá porque para mim os presentes são só à meia noite iá tem que ser e então nós divertimos imenso porque quem costuma jogar comigo sabe que eu só gosto de jogar se puder fazer batota porque não dá porque o que eu acho fixe na batota é isto é a reação das pessoas os nervinhos que as pessoas ficam e fica tão nervada não dá adoro e houve um dia que a minha tia lá no norte decidiu se mascarar de pai natal e eu odeio mascarados tenho medo e eu chorei é sério vou evitar o jantar quando eu era miúda não é sério eu chorei até grelhar o jantar inteiro é sério és a pior odeio mascarados eu tenho memórias de natal muito estranhas tipo desde nós normalmente passamos sempre ou passo sempre com o natal com o meu pai que eu tenho pais parados então passo sempre com o natal com o pai e vamos sempre para a casa de férias houve um ano oh my god eu isto tenho que partilhar foi há dois anos foi há dois anos há três anos eu não passei o natal com a minha família e tipo foi um natal um bocado estranho porque eu comi polvo e tipo eu adoro polvo mas polvo de natal é bacalhau não me levo é mal para quem come polvo mas para mim é o bacalhauzinho com o grãozinho com a couvesona sim sim couvesona 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 que eu e o meu pai fazemos sempre o bacalhau na véspera mas no dia 25 nós fazemos um peruzão gigante e o meu pai abre o peru eu não sei o que ele faz mas ele abre o peru e pega em cenas da carne do peru e põe lá dentro põe lá dentro com arroz com alheira e tipo faz assim uma pasta de arroz com alheira com frango e depois atenção que aquilo fica seis horas na lareira aquilo é feito na lareira deve ser muito bom aconteceu há dois anos atrás o meu pai sabe que eu sou mega dramática principalmente quanto ao natal e ele já não foi a tempo de comprar um peru oh meu Deus comprou uma galinha não me disse ou seja faz a galinhazinha que desilusão para a criança põe a galinha põe a franguinha franganota galinha em cima da mesa e eu tipo isto é muito pequenino e lá era um peruzinho pequenino e eu tipo pronto eu sou grande ingênua acreditei que era um peru começo a comer isto não sabe a peru isto é frango isto é frango eu estou a comer frango assado no dia de natal e o meu pai vá Rita não stresses a gente arranja um peru e eu tipo que horror 25 é o dia falar sobre o típico dia de natal dia 25 então normalmente não acordo muito cedo porque depois da da excitação de abrir as prendas à meia-noite o pessoal fica sempre a brincar com as prendas a conversar e depois eu tenho uma tia que mora aqui muito perto vamos à casa dela buscar as prendas então para deitar é tarde depois normalmente no dia 25 o pessoal veste a roupinha que ganhou no natal porque há sempre alguém que oferece roupa e o pessoal veste uma roupa nova que recebeu no dia anterior isto não se faz deve-se sempre lavar a roupa mas é natal depois é comer comer o dia todo tipo nunca sentes fome o pequeno almoço do dia 25 é na mesa da sala que eu tenho as mesas de natal e as pessoas comem fritos ao pequeno almoço eu também eu não como eu compro banadas ao pequeno almoço depois a tarde é ver aqueles filmezinhos que passam na televisão sozinha em casa e aqueles que já falámos ou outros ah normalmente agora tem passado desenhos animados tipo o rapunzel e é exatamente e depois é comer avelãs e aftereitos são a minha perdição durante o natal é comer e enxerre o dia todo e rafaeles não eu não gosto muito de comer eu é aftereitos e avelãs o meu dia típico de natal é lá na casa de férias o almoço tem que ser o cruzão a menos que me dei um frango e então eu acordo já está tudo feito eu e o meu pai na véspera é que fazemos tudo nós começamos tipo às 5 da tarde a fazer nós fazemos comida para um batalhão para um batalhão no dia seguinte acordamos comemos tudo até morrer ainda nem sequer começaste a fazer distão já estás a comer o peruzão é espetacular acabaste de comer o peruzão vais comer chocolates eu tipicamente no dia de natal eu não faço um rabo vou ser sincera então o que é que eu faço há um sofá nós temos dois sofás na sala e há um sofá que está mesmo ao lado da lareira ui ou seja Rita vai com a manta ponho os pés virados para a lareira os pés ficam mesmo em frente à lareira sento-me com o meu computador isto porque normalmente o meu irmão como é muito mais novo que eu muitas das vezes ele chega ao segundo Harry Potter e já se fartou ou seja ele com essa vez se reia aqui sozinhos em casa e não sei o que e eu vou para o meu computador para o meu portátil vejo os Harry Potters todos ou leio não é uma louca e eu fico o dia todo carrapachada no sofá com os chocolates todos à volta de mim que é para não ter que me mexer os pés virados para a lareira ia ver Harry Potter e se alguém me incomoda eu mato a pessoa a palavra de ordem do dia de Natal é comer eu acho que a próxima pergunta a gente já respondeu que é what do you eat for Christmas dinner queres fazer ou queres passar? a pergunta número 6 é o que é que comemos para Natal mas já dissemos bacalhau bacalhau mil grão 7 tradição de Natal eu é irmos sempre para a casa de férias por causa da lareira e eu e a lareira tem que se fazer o tal para uma lareira não dá para fazer para uma foda a única coisa que eu considero mesmo 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 tradição é por a tocar isto agora parece estúpido a revista Máxima há 10 ou 15 anos atrás saiu vinha com a revista um CD de músicas de Natal das alícias e essa música essa CD mete-se sempre a tocar na altura em que se está a montar a árvore a sério? é tipo sistemático e tem o Jingle on Bells isso é muito fixe boa é de fixe pergunta número 8 which are your favorite Christmas songs? músicas favoritas natalícias é difícil escolher são tantas todo o álbum de Natal do Michael Boulay é tudo na vida all I want for Christmas is you the Mariah Carey é um clássico clássico mas eu gosto muito do rocking around the Christmas tree na 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 ok também gosto boa das versões dos pentatónics eles cantam à capela são cinco e ficam do let it snow 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 e gosto do eu adoro aquela Santa Claus is coming to town he sees you when you are sleeping he knows when you are awake he knows if you've been bad or good so we're good for business sake é goodness sake é goodness sake e gosto também do it's the most wonderful time que ainda não te calaste com isso o dia todo pois não o melhor presente de natal que já recebeste difícil isto é muito difícil eu tenho duas podes dizer que eu tenho que pensar tenho uma de criança e tenho uma de adulta em criança é a única prenda que eu me lembro dos meus pais juntos darem eu lembro-me perfeitamente que eu tinha para aí acho que foi o último natal que eu sei com eles os dois tinha para aí cinco anos ou quatro anos e eles deram havia na altura eu era louca por Barbies e havia uma coisa que era a casa Maltinho eu também tenho uma cena da Barbie para contar não sei se lembras da casa Maltinho não me lembro a casa Maltinho era tipo o hotel da Barbie quase uma casa com tudo desde banheira e cozinha tudo e era absurdamente cara e eu passei tipo o natal inteiro a pedir a casa Maltinho e de manhã eles andaram à noite porque eu era muito novinha então eu fui dormir de manhã eu acreditava ainda no Pai Natal lembro-me tão bem estava e não acreditei eu acreditava e lembro-me perfeitamente de ir para a Marquise e estava lá já toda montada oh meu Deus e foi tipo a melhor prenda de sempre e em adulto foi há quatro anos atrás uma viagem a minha maior versão uma viagem para Madrid na altura sim muito fofinha a primeira criança é das poucas prendas que eu me lembro de receberem quando cresce isto é muito mal de se dizer a gente não liga nenhuma o que é que recebe eu lembro de Boé de Senas mas eu cheguei a uma altura e deixei de receber prendas mas eu também há uma Barbie eu queria Boé uma Barbie que tinha assim um vestido de cor de rosa e umas borboletas que vinha assim com uma rosa tipo varinha mágica e tu fazias e ela tinha a imã e as borboletas batiam as asas batiam as asas e na altura nós tínhamos aqueles móveis tipo íris dos anos 90 que tinham um bar e por cima do bar estava a caixa do embrulho da Barbie quando a minha mãe tira aquilo de cima do bar e eu desembrulho aquilo e vejo que é a Barbie tu medo disto me disseste que não me ias dar esta Barbie e eu chorei e ai eu quando vi a casa maltintos toda montada tipo o pai natal não só veio entregar como montou a casa maltint enquanto adulto eu tenho aqui pendurado um quadro foi o meu namurado que me deu ele estava com muito pouco dinheiro nesse natal e foi das prendas que eu achei que foi melhor pensado eu quando entrei no teu bar pela primeira vez a perguntar logo o que é que era e é por exemplo quando nós vemos por exemplo não sei se vocês alguma vez editaram o som ou a imagem mas no som há umas ondas sonoras então o que ele fez foi gravar-se a dizer gosto de ti e depois fez uma máscara das ondas da palavra e pintou-as de verde e moldurou e não tem nada eu posso dar uma fotografia depois a Rita se a Rita quiser pôr para vocês verem e então foi uma prenda que não foi nada cara mas que eu adorei e é das prendas que eu gosto tem um bom significado tem muita gente real ou fake christmas tree ok a última pergunta é é árvore natal real ou falsa 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 claro eu acho que as árvores natais reais nem se usam em Portugal mas isso havia antigamente eu acho que mais para o norte e pronto é isto o vídeo foram estas as 10 perguntas de natal fomos mega lamechas super super lamechas e mega natalícias e super irritantes para quem não gosta de natal porque natal é assim mesmo penso desculpa a quem não gosta de natal mas pronto é aquele momento do ano que nós adoramos e eu quero mesmo fazer algo só natalício digam por favor nos comentários em baixo as vossas tradições de natal o que é que costumo comer não é preciso responder em claro a tudo mas algumas mais gostaram de receber é fixe já essa é muito fixe é giro ver que há coisas que às vezes nem são materialísticas já mas pronto esperemos que tenham gostado do vídeo deixem por favor nos comentários em baixo algumas das vossas tradições natalícias espero que tenham gostado não se esqueçam de ir ao canal da Sarah ver o nosso vídeo natalício que já é mais virado para a maquilhagem e é também em conta e espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo que lindas tu é que mandas neste vídeo ela é que manda lot like christmas eu acho que é uma pergunta um sorriso muito forçado muito forçado já ué e depois estás e eu mostra cá a tia fazer vídeos desculpa desculpa perdão vou-me calar eu de novo desculpa agora o que eu vou fazer é desculpa desculpa desculpa